O Luís fez uma conta poupança e depositou 6.250 euros. A cada ano, o valor na conta aumenta 20%. Quantos anos demorará para que o saldo bancário atinja o valor de 12.960 euros? Escreva uma equação que modele a situação apresentada. Usa T para representar o número de anos desde que o Luís abriu a conta. Então, encorajo-vos a fazer uma pausa no vídeo e a tentarem fazê-lo primeiro por vocês, sem ajuda. Tentem escrever a equação que modela esta situação, utilizando a variável T da forma que é descrita, e então depois tentem realmente responder à pergunta quantos anos demorará para que o saldo bancário atinja o valor de 12.960 euros? Muito bem, agora vamos pensar nisto juntos. Então, T é a variável que vai representar o número de anos desde que o Luís abriu a conta. Então, vamos considerar que foi em T igual a 0 anos que o Luís abriu a conta. Em T igual a 0, qual é o valor que ele vai ter? E este S que aqui coloquei é de saldo. Bem, ele só vai ter 6.250 euros, que é o valor que ele depositou na abertura da conta. Corresponde, portanto, ao valor que existe na conta no início da contagem do tempo. Agora, vamos imaginar que passou um ano desde que ele abriu a conta. Quanto é que ele vai ter agora? Qual será o saldo bancário? Bem, vai ser 6.250 euros vezes... Ou vamos antes escrever de uma outra forma. O saldo bancário aumenta 20% a cada ano. Portanto, este é o valor com que começou, no ano zero, e em seguida recebe mais 20% dos 6.250 euros. Se colocarmos 6.250 em evidência, isto é igual a 6.250 vezes 1 mais 20%. Ou podemos escrever 20% como 0,2, que é igual a 6.250 vezes 1,2. Agora, quanto é que ele vai ter na conta ao fim de 2 anos? Bem, ele vai ter a mesma quantidade que tinha ao fim de 1 ano, vezes 1,2. Porque o saldo bancário voltou a crescer 20% novamente. Então, ele vai ter a quantidade que tinha ao fim de 1 ano, vezes 1,2. Que é igual a 6.250 vezes 1,2, vezes 1,2. Que é igual a 6.250 vezes 1,2 ao quadrado. E penso que já estão a ver onde é que isto vai dar. Então, e ao fim de 3 anos? Bem, ao fim de 3 anos, vamos multiplicar por 1,2 mais uma vez. Então, o valor que o Luís vai ter na conta é 6.250 vezes 1,2 ao cubo. E assim, ao fim de 3 anos, ao fim de 3 anos, vamos multiplicar por 1,2 T vezes. Então, quer dizer que ao fim de 3 anos, a sua conta vai ter um valor de 6.250 vezes 1,2 elevado a T. Muito bem, pedem-nos para escrever uma equação que modele esta situação. E depois, para descobrir quantos anos demorará até o saldo bancário atingir o valor de 12.960 euros. Então, essencialmente, queremos saber quando é que a conta vai ter um valor de 12.960 euros. Ou podemos escrever assim, quando é que 12.960 vai ser igual a 6.250 vezes 1,2 elevado a T. No fundo, o que fizemos foi aplicar a equação que modela a situação descrita. Agora, só precisamos de pensar como é que se resolve. Bem, o mais natural ao resolver uma equação é isolar a variável, neste caso T. Por isso, vamos começar por dividir ambos os membros da equação por 6.250. E vamos obter, deixem-me trocar aqui a ordem descrita, vamos obter 1,2 elevado a T é igual a 12.960 sobre 6.250. E uma vez que ambos os valores são divisíveis por 10, basta apagar este zero e este zero. E ficamos com 1296 sobre 625. E a partir de agora, há várias formas de resolver o exercício. Uma forma é, se estiverem confiantes de que isto aqui é um número inteiro, nesse caso, podem tentar usar a calculadora e literalmente multiplicar 1,2 por 1,2, o número de vezes necessário para obter este valor, seja ele qual for. É uma forma. E como veremos, há uma maneira mais sistemática de o fazer, tendo em conta que já aprendemos sobre logaritmos. E é o que vou fazer no final. Mas vou deixar essa forma de resolução para o último, para o caso de não terem ainda contactado com logaritmos. Então, usando aqui a calculadora, é possível literalmente dizer... Bom, primeiro vamos ver quanto é que é 1296 a dividir por 625. É este valor. Muito bem. Agora vamos ver quantas vezes temos que multiplicar 1,2 por 1,2 até o obter. 1,2 vezes 1,2 é... Bom, este valor ainda está longe do pretendido. Então, vamos multiplicar por 1,2 novamente. 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Ainda não. E se multiplicarmos por 1,2 mais uma vez? E cá está. Chegámos ao mesmo valor. Não é a forma mais convencional de resolver. É um bocadinho à força, mas descobrimos que 1,2 elevado a 4 é igual a este valor. Então, esta é uma forma de descobrir que t é igual a 4. Uma outra maneira, que é capaz de ser um pouco menos intuitiva, mas que até pode saltar-vos à vista, é reconhecer que este número aqui se pode representar como potência de base 5. Sabemos que 5 elevado a 1 é 5, 5 ao quadrado é 25, 5 ao cubo é 125, 5 elevado a 4 é 625, então é possível que reconheçam que este valor aqui é 5 elevado a 4. E é capaz de ser um pouco mais difícil reconhecer que este valor aqui é 6 elevado a 4 e que este é 6 quintos. Então, quer dizer que podemos reescrever isto como 6 quintos elevado a t é igual a 6 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4, que é a mesma coisa que 6 sobre 5, 6 quintos elevado a 4. Então, sendo assim, para 6 quintos elevado a t ser igual a 6 quintos elevado a 4, t tem de ser igual a 4. Muito bem, mas isto é quando conseguem reconhecer que este valor é a potência de um certo número elevado a 4, que não é fácil de fazer. Ou se perceberem que aqui isto é um número inteiro e podemos simplesmente ir multiplicando 1,2 sucessivamente até se obter o valor pretendido. Isto se souberem que é um número inteiro não muito elevado. Mas a forma sistemática de o fazer é realmente com a utilização de logaritmos. E há muitos vídeos na Khan Academy sobre logaritmos. Então, se o que queremos é descobrir o expoente a que temos de elevar 1,2 para obter este valor, o que podemos fazer é, e já o mostramos noutros vídeos, podemos pegar no valor que pretendemos, este aqui, e que queremos que seja 1,2 elevado a um expoente e calcular o seu logaritmo. Mas como? É possível usar um logaritmo de qualquer base. A calculadora tem o logaritmo natural, cuja base é E, e tem o logaritmo de base 10. Podemos simplesmente usar o logaritmo de base 10. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular o logaritmo do valor a que queremos chegar, 2,0736, e dividir pelo logaritmo do valor para o qual estamos a tentar descobrir qual é que é o expoente. Então, a dividir pelo logaritmo de 1,2. Esta divisão não levanta problemas porque o logaritmo de 1,2 é diferente de zero. Aliás, se não fosse a própria calculadora, dava-nos uma mensagem de erro. E parece que me esqueci de dividir. Deixem-me só inserir aqui o símbolo de divisão. Então, mais uma vez, isto pode parecer-vos um pouco de magia, mas já mostramos isto noutros vídeos. E é muito útil, porque às vezes a variável pode não ser um número inteiro. Neste caso, um número inteiro de anos. Pode ser 3 anos e meio, ou 7,1234 anos, ou outro valor qualquer, não inteiro. Então, desta forma, vamos obter uma resposta mais precisa. Então, a que valor se pretende chegar? Queremos chegar a 2,0736. E qual é que é a base da potência cujo expoente estamos a tentar descobrir? 1,2. Dividimos um logaritmo pelo outro, pressionamos Enter, e obtemos a nossa resposta. Então, isto é literalmente outra forma de dizer que 1,2 elevado a 4 vai ser 2,0736. E, mais uma vez, se isto vos parecer magia, se não sabem o que são logaritmos, temos vídeos aqui na Khan Academy sobre isso. Sugiro que os visualizem. Mas, já sabem, há várias formas de resolver, principalmente este problema, cuja solução é mais simples. E, mais uma vez,